Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em inglês, já vou dizer porque é estou a salientar este pormenor. Grande álbum. Atomic Destructor. Se estes guys andassem aí a bombar outra vez é que era a bomba. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é perfeito? O que é? 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 O que é?